Fala galera, aqui é Guarte do canal DPC Gaming, tô trazendo aqui um tutorial Tá tendo muito problema, cara, eu fiz um vídeo explicado, mas só que minha versão é antiga É a V13 A galera tá tomando DC, aí vai e me pergunta lá e eu ajudo de dar a melhor forma possível, né velho Mas tá chato Aí eu resolvi fazer um agora com a nova versão, vou deixar o link na descrição pra você baixar Assista o vídeo, cara, você vai ver tudo explicado Se você vier me perguntar uma coisa no comentário, mano, na moral Ou você é meio atrapalhado, você não se ligou nos detalhes Ou você não assiste esse caralho, mano Eu vou fazer tudo certinho, agora uma explicação Meu PC é 64 bits, o que você é 32, não sei Tenta aí, mano, e qualquer coisa você pesquisa 32 bits, mano O meu é 64, eu vou falar sobre o que é o meu Não sou um cara assim que manja das paradas pra tá dizendo Ah, faça isso, faça aquilo, não E desgraça É isso Cabronco é esse que apareceu aqui Porra Aí já me desconcentrou Você tá ligado, Guarte, mandando assim Desenrolado no X mouse e botão Você é todo zoado ou atrapalhado Não sabe fazer nada Vem com o seu comentário Sabe por que você não assistiu, foi nada Mas é assim, vamos partir, né Abrindo o link primeiro Vou deixar na descrição aí o link É, o link tá aqui, né, mano Você vai chegar aqui, ó Aqui, ó, velho Versão mais recente Puf, apertei O que é que acontece Vai baixar esse caralho Eu vou mostrar X mouse, botão, não sei o que lá Esse tipo de aqui pra danificar seu computador É, balera É porque o bagulho Tá ligado, né O antivírus é foda Aí, aqui, ó Mantenha ou descartar Mantenha ou não é que eu já tenho, né, velho Não vou baixar essa desgraça de novo Aí tá Já sabe que é X mouse e botão V 14 O link tá aí Depois de baixado, mano Você vai instalar A pasta É fácil, velho É fácil, velho Aí tá ali, ó Eu abri aqui o X mouse Você vai Vai vir como um aqui, ó Padrão Não vai ter nem put-blank nem zula Eu tô botando aqui porque eu tô inventando os códigos Padrão Você vai chegar aqui primeiro Configuração Linguagem PT-BR Brasil Bota lá Puf Aplica E fecha E a desgraça do PB tá fazendo zoada por trás Que eu tô deixando já aberto aqui Aplica e fecha Fechou Vem aqui no X aqui, ó Se não tiver o X vai ter aquela seta Você vai naquela seta Ele vai tá lá oculta Você bota Mostrar Icone E não sei o que lá também Fecha aqui, ó Sai Saiu? Não saiu? Você vai aqui, mano Abre de novo Ele aparece ali de novo, ó Tá pra quando usou ação Ele abriu ali Aí agora vai tá em português Porque antes não ia tá Agora tá Vai, entendeu? Pronto Chegou aqui Fudeu Vem em adicionar, mano Adicionar o portbank Vai tá em padrão Não mexam aqui, cara É padrão Não mexa Camada 1, 2, 3 Nada Não faça código nenhum aqui Porque o que é isso, velho? Padrão, mano É a escamada do seu mouse Normal do seu PC Se você botar um código aqui Você vai se lascar Se for apertar o botão Viu? Não mexe Não abre Você se fudeu Aí tomou no cu Caso você faça essa merda Você vem em configuração E vem teca de atalho Ó, mano Olha E bota aqui, ó Nesse lado aqui Outro é rocker É Habilitar E às vezes habilitar Eu boto o F6 Eu desabilito minha parada Tá ligado? Mas isso aí eu vou explicar lá Pronto Não é aqui Padrão Você vai vir em adicionar Adicionar o que, mano? Ponte blank, né, velho? Que é só o seu código ponte blank Só pra você saber onde tá o seu ponte blank, mano Você vai chegar aqui, ó Na área de trabalho Em cima dele É Abrir local do arquivo O meu tá aqui, ó Disco C On Game Ponte blank Aí você vai no disco C Vai na On Game E vai no ponte blank, mano E eu errei esse caralho, velho Ah, não Tá aqui Só que você não pode botar o pb.config, mano Nem o pb.lauch Você vai ter que botar aqui, ó Ponte blank Aplicativo O roxinho O marrom, tá ligado, velho? Nesse azul Nesse azul aqui é set up Que eu baixei outra parada aqui Tá aqui Mas não, não Só tem três de vocês Pb.config Pb.lauch E esse aqui, ó Ponte blank Excel No caso O meu não tá Excel Mas é esse aqui Terceiro Aí você clica Nele Vai vir aqui, ó Disco C On Game Ponte blank Mano Aí desce aqui, ó Desce Satanás aqui, ó O terceiro Ponte blank Aí abrir Vai cair aí Quando ele cair aqui Você clica nele Ó, repara Você tem que clicar nele O vídeo vai ficar grande Mas não tô nem aí Vou deixar tudo explicado Clica nele Clicou, né? De novo Burro Burro Volta a fazer as camadas Porque vocês só vão ter O quê? Uma ou duas camadas O meu tem cinco Porque eu quero Você vem aqui, ó Number of layer Aí você bota duas, três camadas Que você queira Eu uso só uma camada Eu podia deixar só uma Mas eu botei cinco Porque eu faço vários testes Tá ligado? Mas você que não vai fazer teste Só use duas camadas Ó a configuração Como tá marcada aí Pra depois não ficar perguntando, ó Ó, vai olhando aí A segunda Tá marcada aqui, ó Aqui, essa aqui você marca Corrigida e bom Se a roda de auto-repetição Bota 500 Aqui, 500 Um aqui embaixo 30, 400 Propriedade da CPU Tempo real, mano Tá olhando aí, né, velho Aqui só tá quento Mas não tá marcado nada Então fodeu Linguagem tá lá, pá Aqui Eu não sei Antes que você faça, né Tá diabos, por que? Tô gravando Eu tô com o olho roxo De tanto ficar a noite toda acordada Preciso enviar Porra, porra Porra, porra Fodeu lá na gravação Deixa eu terminar aqui Porra Ah, sempre chegar por nova versões Não, cara Porque a vez Se eu, porra, tá funcionando Não vai baixo Uma versão nova Fodeu e tudo atrapalha Teca de atalho Ativa essa caixinha Ativa essa caixinha Ativa Só que nessa versão nova Não pode ser Ctrl 1, né Ctrl 2 Como eu botava F7, mano Camada 1 F7 Camada 2 F8 Porra, tomar no cu, pá Tanta camada Que eu nem uso Esse caralho A minha camada é A5 Eu vou botar F7 nela É a que eu uso, né, velho F7 é a que eu uso Pronto Você vai botar na camada Que você usa, olha A camada só tem duas 1 e 2 A de 12 É essa aqui Você bota F7 A outra é de Aug F8 Tá entendendo? Entendeu, né, velho Pelo amor de Jesus A minha é A5 Eu botei F7 na 5, cara Porque eu uso A5 Agora aqui, ó Tá marcado ali Você vem em Otter Hotkey Desabilitar o X-Mouse Tipo se bugar Você tiver para não querer mais jogar com o macro Você aperta F6 Eu botei F6 para desativar a minha camada Depois disso aqui Tec modificada Não faço, porra, nenhuma Eu dou um OK Aplico Só que o código Aí você pergunta Cadê o código, porra Caralho Eu vou deixar na descrição, parceiro O código O código que eu uso É esse aqui, ó Copia ele Cola Porra, mas peraí, né Para o cara que não sabe É foda O cara vem assim Aperta o botão De atirar É nessa camada aqui Você vai botar o código De 12 Simular teclas Durante É essa opção Que você vai botar aqui Você não vai botar Clique direito Não enrolar mouse Nem caralho não Tá vendo, velho Ó Você vai apertar ali No botão esquerdo Aqui E vai botar Simular teclas Escolheu essa aqui Fodei Agora para configurar Você vem aqui Bota no número 3 E cola o código E cola o código Mano Olha Eu vou até Ctrl C Eu vou até Pera meu código aqui Para depois eu não dizer Que eu não uso esse Eu vou mandar esse aí Na descrição Coleu o código Deu ok Fodeu 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 Então pronto Dou um aplicar E outra mano Para funcionar Você tem que aplicar E fechar Fechou Sabe por que? Ele tem que ficar aqui Nessa paradinha aqui embaixo X mais um botão Agora eu vou apertar Para vocês verem O FC desabilitando Ficou um X Aí eu habilito ele E escolho a camada F7 Que é A5 Tá vendo? Eu não estou nem mesmo Só estou com o mouse F5 Vou apertar outra Não pega Eu só tenho F5 Desabilito Pronto É Ih rapaz Eu tinha que deixar A camada 1 Caralho mano Put blank Caralho Mano Não é mesmo É aqui Configuração Teca de atalho A camada 1 Eu boto F8 Né mano Você é burro Tem que ter a camada 1 Aqui você não usa para nada Se quiser jogar Dialog Normal Puff Aperta F8 Ok Ah lembrando Muitas vezes a gente está jogando Aqui na minha camada E não dá para atirar de pistola De snipe Tá de snipe né O cara De longe está de boa Snipe Você usa macro Atira Aí o cara aparece de perto Você puxa para a parte Você vai atirar Ela fica no Q No Q Tipo dando um Q É No Q Ative roda Ative roda Para não acontecer isso Você vai atirar com o botão do meio do mouse É esse aqui Você faz o teste Sai apertando ele Não é rolar para baixo Nem rolar para cima É o meio Botão do meio O scroll Você vê de rolar para baixo Assim você impura ele para dentro Você vai nele Também Simular teclas Deixou ele lá O código também é o 3 Ó E o código LMB Você vai achar esse negócio aqui Você copia aqui mesmo Ó velho Olha Aqui Só que não pode copiar com vírgula Não nem espaço Tem que copiar certinho LMB Chegou ali colou Quando você encontrou o V Desgraça Pra miséria Eu não copiei LMB Tá vendo ali Se você Deixar espaço Espaço O boneco vai dar O tiro E vai pular duas vezes Porque ele está fazendo O que você fez Espaço 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 Você só vai botar LMB Coladinho ali Não cara Pronto É isso aí Deu ok Fudeu Para você armar bomba Você vai apertar o E Para desarmar Você vai apertar O scroll para baixo É esse botão Que desarmar bomba Quando você está com o macro Não me pergunte Já estou cansado De responder essa parada E fechando aí O que é que eu vou fazer Para mostrar para vocês Caralho Agora fudeu Estou querendo fazer um vídeo Que não tenha dúvidas E eu estou com dúvidas É A pistola já está para tirar A arma está lá É de 12 E snap Fudeu Não me pergunte de algo Que eu não sei Se ela é de algo É balera Ninguém tem x-mouse de algo Para tirar recuo Não É baratinho O cara faz aqui A videoaula E bota o mouse da RZD Ele dá tiro Tá, tá, tá certinho Você porra de fuder Vai fazendo o seu Bugar tudo Não para de atirar Não se dá um tiro Abaixa aí Mulher Abaixa um pouquinho Você dá um tiro A mira Sobe para caralho Não para de atirar Bugando Aí fica perguntando Nos comentários Pô, meu não buga O cara não está nem aí Ele quer visualização A minha parada não Não tem negócio de mentira Tem macro para algo Tem Mas é macro já foda Da RZD Da X7 Eu tenho o mouse da RZD Aqui, parceiro Eu comprei esse mouse da RZD Fiz o código Eu podia fazer aqui E enganar vocês Mas eu uso o meu mouse Da Multilaser Esse mouse é muito top Então não cai nessa putaria não Valeu Eu fechei aqui Vamos partir para a PB Para fazer um teste Né mano Vou fazer um teste Teste Desafio Bota logo O lixo da minha 12 Minha 12 Madeirão Caraca Não Não vou usar Minha desgraça não Eu não vou usar 12 não Vou usar a Snipe Madeirão Porque Ixi Vou gastar minha 12 Para fazer essa porra nada Mano Eu não tenho nenhum Snipe para testar Mano Tenho que gastar mesmo Nossa Mano Angel Master L11 Dos infernos Vou usar L11 Porque eu não gosto dela Olha que desgraça Vou gastando Minha espada Para mostrar você Porra não está com nada A camada já está ativada F7 Né Vamos lá Aí eu vou fazer o que Estou jogando O cara passa lá E o mira Bugou O tiro não saiu Por que O que é que vai acontecer Porra Está nos lados Da porra Esse jogo O que é que vai acontecer Mano Se troca rápida Parceiro Olha que desgraça Olha que mentira Maior estopor Inferno O que é que vai acontecer Você se troca rápida Mano Não tem como você fazer Pá 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 Atrás do outro Porque o jogo é lento Está ligado O jogo é lento Só vai funcionar mesmo Opa Filho de puta Só vai funcionar mesmo Quando você Passar Troca rápida Aí você vai fazer O bagulho louco Aqui ó Ó Você vai atirar rápido Assim Com O troca rápida Não tem troca rápida Mano Tenha paciência Errei Errei Mano Nossa Véi Não É mentira Mano Nossa Aí Eu vou botar uma pistola Se eu atirar aqui Ó Pistola Pá Ela Muda Pra ficar atirando Eu tenho que apertar O scroll louco Pra baixo Ó Aí ó Tá vendo Jogar a granada A mesma coisa Ó Caralho Jogar a granada A mesma coisa Você Bota na granada E aperta O bagulhinho Pra baixo Ó Aí ó Porque Se eu apertar outro Ó Botou na granada Eu apertei de atirar Ó Vai pra arma A bota a granada Essa escro... Oh porra Scroll louco Largou Se ligou Então é nóis Essa L11 é uma desgra... É açaí Bugou Ó Você não... Sem troca mano Não fique reclamando do vídeo não Que o vídeo... Ah véi Tá bugando Se tiver baiado Você vai chegar lá No seu x-mouse Ó mano Ó aí Desgraça Demora a dar desgraça Se tiver bugado Você vai chegar lá Ó Na camada 5 Aqui Ponte blank Camada 5 Clica aqui Você vai Aumentar esse 18 Aqui O 18 daqui O 20 daqui Ó Botar tudo pra 22 Se não der certo 24 Bota tudo igual 24, 24, 24 Entendeu véi Então pronto Aí vou testar Que você vê Ó 22 22 22 22 Fecha Tem que fechar Não pode deixar aberto Aí aqui ó Não buga Não buga mais Se ligou? Não buga Porque Você aumentou O tempo Ó Caralho Desgraça Sem bala Pivete Ah mano Você tá ligado Que Guarte É um Miserável Porra mano Nossa mano Os boot parado E eu errando SB Valeu Só tem isso aí Pra dizer Ah O TF4 Sai da porra Do jogo A 12 Snipe É a mesma coisa Né mano Fechando aqui Voltando Pro macro F6 Desativei F6 Aproveita Se inscreve No canal Dá um like Aí Porque é difícil Fazer o vídeo Mano Olha o tamanho Desse vídeo Pra editar Aqui Vai ser foda Qualquer dúvida Ainda Deixa o meu zap Aí 7199375 7176 Tá na descrição Chega aí Valeu Fui Me Fui 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 B